Alô galera, aí o novo K1 que é inspirado no K8 né pessoal, olha aí ele vem com 7 face watch completinho esse relógio e o preço é mais em conta ó, o menu, tudo bem parecido com o último lançamento K8 e a tela pode ver aí pessoal, completinha, a tela dele é completinha, não tem mais aquela barra lá embaixo tá pessoal olha aí os menus, bem parecido com o K8 completão e com o preço mais em conta tá, ele é bem completo não deixa nada a desejar ao K8 tá pessoal, e para quem estava me pedindo aí um relógio parecido com o K8 com o preço bem mais em conta, tá aí pessoal, vou deixar o link na descrição tá, desse reloginho, massa, top peço seu, esse lançamento aí do Queen Time, tá pessoal, um forte abraço a todos e até mais